Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E manos, hoje então, né, começou agora há pouco aí o evento, né, Festival Invernal aqui de 2021, né, o famoso evento de Natal. Já temos então, né, o chalé de novo chegando. Olhem só que bacana, você pode acessar, né, o chalé pelo lobby ali e tudo mais. E você encontra, né, detalhes ali, né, tipo, você pode ver, né, o tiranoses, quando você clica sai um somzinho. Tem ali em cima também uma parada que traz, né, um quadrajato ali quando você vai clicando. Enfim, né, dentro do chalé, além dos presentes, né, que é nítido, também tem algumas interações, né, que você pode, né, sair clicando ali e tudo mais. Mas enfim, falando agora, né, particularmente dos presentes, a gente pode ver, né, que tem 14 presentes. O único presente que a gente tem certeza qual item vai vir é esse presente aí, né, que tem um embrulho totalmente diferente, que é do Matrix, tá ligado? Pra quem não sabe, esse presente aí, quando você abre, você consegue essas Adelta I, manos, que é uma Adelta, né, temática aí do Matrix, chamada Sentinela. Sentinela. É o único presente que vem certamente esse item, beleza? O resto dos presentes, acredito, né, que vem todos aí itens aleatórios. Se eu não me engano, lá em 2019, né, a galera descobriu um jeito, né, de saber o que vinha, né, em cada pacote de presente, só que não era somente um item, tá ligado? De certa forma, então, né, tá aí uma parada importante, se você quer essas Adelta, né, Sentinela, já abra no presente ali do Matrix. E, bom, manos, eu abri meu primeiro presente, e eu tive muita sorte até, manos, eu abri aquele presente, né, pendurado ali, que é roxo, né, com laço azul, então, se você tá afim de abrir esse presente, eu consegui abrindo ele, essa picareta dupla, né, chamada Machadinhas Natalinas. Que é uma recompensa muito boa, tá ligado? Uma das melhores recompensas, na verdade, então, se você quer tentar sorte em abrir o mesmo presente, como eu falei, não é certo que se você abrir o mesmo presente que o meu, vai vir essa picareta, mas, levando em conta, né, o evento que teve lá em 2019, se eu não me engano, cada presente tinha a possibilidade de vir dois itens, tá ligado? Então, esse pacote que eu abri, pode vir essa picareta, né, que eu consegui, ou quem sabe outro item, né, mas eu não sei se vai ser o mesmo sistema como foi lá em 2019, mas acredito que sim. Vale lembrar também, né, que depois, como eu tinha falado, a galera, né, descobriu um jeito de saber qual presente ia vir, né, qual recompensa ia vir em cada presente, então, né, se isso for descoberto nesse ano também, claro, que eu vou estar comentando aqui com vocês, mas, enfim, né, se você já abriu o primeiro presente, né, comenta aí qual recompensa você conseguiu, e, claro, né, você pode abrir um presente por dia, né, vão ter 14 presentes aí no total, né, uma recompensa por dia. E também vai ser liberado, né, uma vez por dia, um novo desafio, tá? O desafio de hoje é um desafio muito, muito simples, que é pra você se aquecer na lareira do chalé aconchegante, que é dentro ali do próprio chalé, tá ligado? Só você entrar no chalé, acessar a lareira, clicar na lareira e pronto, você completa o desafio, consegue aí 18.000 XP de uma forma muito simples, e como eu falei, né, um desafio novo vai ser liberado, né, a cada dia até o término do evento. Se tiver algum desafio, né, um pouco mais complicado, né, e tudo mais, eu vou estar, né, postando vídeos, mostrando como que resolve, né, aí pra vocês. Mas o desafio de hoje, né, da lareira, acho que nem precisa, né, porque é um desafio realmente muito fácil. E a Epic Games, manos, também colocou lá no site deles algumas paradas importantes do evento, né, por exemplo, o trailer já foi anunciado, manos, e ficou muito da hora, né, aparece pra gente o novo traje do Homem Aranha, da Mary Jane, enfim, olhem só o trailer aí. E aí, pessoal? É, isso mesmo, sou eu, inigualado. Aí, tem que admitir ser sapo, fazer uma entrada triunfal. Ah, que engraçado. Quer contar pro pessoal de caso que a gente veio fazer aqui? Comemorar o pandiano em grande estilo. Alguém precisa impedir esse cara. Você cuida dessa parte. Ah, olha, esse é pra você. Ah, valeu. Que legal. Não precisava. E eu, particularmente, gostei bastante desse trailer, e já falando, então, né, das skins que apareceram ali, né, do Homem Aranha, do Tom Holland, também da Mary Jane, a Epic Games colocou nessa matéria, né, que as skins vão ser lançadas hoje à noite mesmo, tá? Eles não comentaram, né, o preço aí das skins, mas eu acredito que vai ser em torno aí de 1.500 e-bucks, tudo mais. Dá pra ver na imagem, né, também os estilos aí do Homem Aranha, né, vai ter o traje preto dele, né, com, sem máscara, muito da hora, tá ligado? Claro, né, que essas duas skins, né, tem relação, né, com o filme Homem Aranha, né, sem volta para casa, aí que estreou, né, recentemente. Então tá aí, né, se você curtiu essas novas skins, já prepare os e-bucks hoje à noite, elas vão aparecer. E outra coisa que a Epic Games colocou nessa matéria também é sobre as duas skins gratuitas, tá? Olhem só, uma parada importante. A Isabelle Festiva, né, que é a skin feminina aí do lado esquerdo, você só vai poder conseguir ela abrindo seis presentes primeiro. Então, ela vai ser liberada daqui uma semana, basicamente, tá? Vai ser o sétimo presente, vai ser a skin. E a skin, né, do embananado congelado, né, o banana de gelo, a gente vai ter que esperar ali descongelar para conseguir abrir, tá ligado? A gente pode ver que tem um presente congelado, que é o bananão, eu acredito, né, que vai ser liberado, então, no final do evento. Então, o meu palpite, né, skin feminina vai ser liberada na metade do evento, o bananão no final, tá ligado? Claro, né, que a Epic Games vai deixar sempre, né, as melhores partes, né, mais pro fim, mas de qualquer forma, então, né, fique ligado que as skins não podem ser liberadas agora, né, somente aí, daqui a alguns dias, né, no caso, skin feminina e o bananão, eu acredito que só daqui duas semanas mesmo, beleza? E claro que durante o evento, né, alguns itens com temática natalínea vão aparecer, né, a Epic Games colocou itens fresquinhos e direto do cofre. O Sargento Inverno é um veterano do campo de batalha, assim como seu colega Comando Nevado. Ele está trazendo itens congelantes do Arsenal só para você ter uma ideia de experimentar da experiência dele. Afaste os inimigos, né, e transforme os pés deles em blocos de gelo escorregadios com granadas refrigeradoras, né, também é divertido usarem você mesmo. Dispare bolas de neve explosivas com lançadores de bolas de neve. Jogue um presente de Natal no chão, né, para abri-lo e pegar o saque dele. E use um boneco de neve furtivo para se disfarçar de boneco de neve e passar despercebido nos lugares. Então tá aí, né, todos os itens que vão voltar, né, como já era esperado, né, todo evento aí de Halloween, Natal, de aniversário, né, tem itens temáticos e agora esses itens vão voltar, né, por tempo limitado, claro, até o término do evento. E só para finalizar, mano, falando então, né, sobre a skin da Isabelle de Inverno, né, que eu tinha falado ontem que vai ser um pacote gratuito para PC. A Epic Games também anunciou, né, que esse pacote vai ser liberado aí hoje, tá, a partir da 1h da tarde no horário de Brasília, ou seja, daqui a pouquinho. Então se você joga no PC, né, fique ligado, 1h da tarde vai aparecer na Epic Games Store e essa skin é por tempo limitado. Ela também vai ficar até o dia 6 de janeiro, até o término do evento, né, disponível para você pegar. Então é bom, né, você pegar já de uma vez antes que você se esqueça. Então daqui a pouquinho vai ser liberado de graça aí, né, já no PC. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião, né, sobre o evento de Natal, o que você achou do chalé. Tá muito parecido, né, com o chalé que foi lá em 2019, tipo, os presentes estão todos iguais basicamente, ali a questão do embrulho, né, o design do chalé. Só mudou, né, a questão da interação, né, tem alguns detalhes a mais, né, a Epic Games também tinha feito uma interaçãozinha lá em 2019, só que agora, né, tem alguns detalhes um pouquinho diferenciados ainda daquele evento que teve. Mas enfim, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande aí para os seus amigos que estão muito afim de comprar a nova skin do Homem Arena Mary Jane, que já foram anunciadas e vão ser lançadas hoje à noite aí na loja. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! E aí, pessoal? É, isso mesmo, sou eu, inigualado. Aí, tem que admitir ser sapas e uma entrada triunfal. Ah, que engraçado. Quer contar para o pessoal de caso que a gente veio fazer aqui? Comemorar o pandiano em grande estilo. Alguém precisa impedir esse cara. Você cuida dessa parte. Ah, olha, esse é pra você. Ah, valeu. Que legal. Não precisava. Não precisava.